Este mousse com esta ganache, façam na casa de vocês e receberão só de hoje. Nesta mesa, meus amores, como tá lindo, fiz com muito carinho aqui pro meu lar. Estou sempre aqui, gente, que eu tô aqui no meu quarto, que eu tô aqui bem cansada. Oi, meus amores, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é um domingo, vou fazer um vídeo com vocês de rotina de domingo e principalmente um almoço no dia de hoje, que é o domingo, né, meus amores? Mas antes de hoje estar aqui, já gravando para todas vocês, já fiz a minha rotina diária, né? Que é varrer, passar por um de chão, já lavei roupa, já estendi a roupa. Mas hoje, como é o domingo, ficou muito mais fácil porque meu esposo tá em casa, ele sempre me ajuda nos afazeres domésticos e aí de não me ajudar, gente. Porque se ele não me ajudar, já falo várias e várias vezes na orelha dele, sabe? Vou sentar aqui, gente, que eu tô aqui no meu quarto, que eu tô até cansada. E aí ele já, vou deixar um pequeno take pra vocês, que ele morre de vergonha de aparecer aqui. E eu falei pra ele, amor, faz tempo que você não tá mais gravando comigo, né? Então tá na hora de aparecer. E aí eu peguei ele assim, sabe assim, nem imaginava que eu ia filmar ele. Mas vou deixar um pequeno take aqui pra vocês. Meu amor, também me ajuda, gente, ó. Os afazeres. Meu amor, tá no cabelo? Ah, tá lindo, meu amor. Meus amores, hoje, que é o domingo, quem assistiu aquele vídeo onde eu preparei a lasanha com dois molhos, que foi sensacional, e um mousse de maracujá, foi um sucesso aqui do meu lado. Eu fiz esse vídeo na semana. Quando é hoje, no domingo, os meninos pediam, mãe, faz novamente aquela lasanha que a senhora fez, porque ele tava muito bom. E como aqui sobrou, sabe, a massa da lasanha mesmo, eu vou tá fazendo novamente. Mas, eu vou fazer um mousse de uva integral. Quem de vocês já experimentou esse tipo de mousse? Gente, eu nunca vi na internet, de verdade. Mas é algo que deu na minha cabeça, e quando dá na minha cabeça de fazer uma receita, é sucesso. Então, eu vou estar fazendo novamente a lasanha aqui para o meu lar, e esse mousse de suco integral, que eu acho que vai ficar divino. Aqui lá no mercado, você tá comprando os ingredientes que não tem, tipo, a carne moída aqui no meu lar não tem, nem o extrato de tomate também não tem. E aí, eu vou tá comprando também o suco integral, que não tem aqui no meu lar. Então, eu vou ter que ir lá no mercado, você tá comprando esses ingredientes, e um outro pacote de fralda protetil, gente. Porque, assim, eu vou ter que comprar um novo pacote de fralda para ele, porque aquelas fraldas vermelhas da Pampers já acabou. Então, eu vou estar comprando agora o pacote das fraldas verdes para ver se segura mais o xixi dele, sabe? Porque, normalmente, eu tava usando a Pampers do pacote vermelho, tava super legal, e aí começou de novo a enxacar, sabe? Assim, na madrugada. Isso porque, como ele acorda, tanto eu ou o Davi, a gente sempre tá trocando a fralda, mas não tá segurando, gente. Não tá. Se vocês é mãe, que tem baby, que usa fralda, gente, marquem aqui pra mim nos comentários qual é a marca que vocês gostam, porque, de verdade, eu tô quebrando cabeça. Isso porque eu sou mãe de três, né, gente? Então, cada filho é um filho, cada fase é uma fase, e aí a gente vai se adaptando. Mas, tirando tudo isso, gente, o meu lar tá tão lindo, tão limpo, tão caprichado, que dá vontade de fazer nada versus nada, né? Mas, a dona de casa não para, né? A dona de casa sempre tá fazendo alguma coisa. Então, principalmente na parte da comida, né? Que vocês sabem que eu amo comida caseira, receita fácil. Então, este é o meu domingo que eu quero estar dirigindo com todas vocês. Olha só, meus amores, a fralda, a Pampers, de 52 unidades, tá 100 reais. Esses dias, eu vim, uns 15 dias atrás, tava 98. Então, provavelmente, a gente vai levar esse pacote verde, porque este pacote aqui, ó, o vermelho, que tá 95, que vem até mais, tá vindo 64 fralda, não tá aguentando no TCU, sabe? O Guel usou muito dessa marca aqui, ó, da Hugs, do pacotinho, tanto do azul, como do vermelho. Mas, aqui, ó, lá no fundo, tem esse pacote aqui, ó, de fralda, só que vem 48, e aí, estilo cuequinha. Na madrugada, é muito ruim pra estar trocando o bebê, porque tem que tirar toda a roupa, sabe? E aí, tá levando esse verde aqui mesmo, gente, da Pampers, para o TTU. Decidimos, e vamos estar vendo se vai valer a pena ou não. Ele humano tá no mercado, e olha só, gente, não consigo ter a arte de comprar do que precisa realmente pro lá. mas, eu vou estar comprando o que eu vim buscar, né, gente? O meu extrato de tomate. Vamos levar estes dois. Marca quero. Preço tá muito bom, gostei. O suco natural, gente, só porque é na garrafa de vidro, tá R$14,99. E a mesma marca, porém, que vem na caixinha, tá R$12,90. Estarei levando este suco aqui da caixinha. Estarei levando, gente, esse queijo ralado aqui, ó, tá R$3,29. Eu não sabia que a marca Mococa tá fazendo queijo ralado. Vocês sabiam também? Meus amores, já cheguei em casa, fui no mercado, consegui, graças a Deus, estar comprando todos os meus ingredientes para estar preparando uma refeição saborosa aqui no meu lar, que vocês sabem que eu amo estar cozinhando. Então, já comprei todos os meus ingredientes para estar fazendo o meu mousse de uva integral e, claro, a minha lasanha de dois molhos, né? São minhas receitas caseiras que eu amo cozinhar. Então, assim, não vejo horas de estar preparando. Eu quero estar fazendo também uma mesa posta aqui para o meu lar. Vamos preparar o nosso mousse de suco de uva integral feito no liquidificador. Iremos acrescentar uma caixa de leite condensado da sua preferência. Eu estou usando da marca Italac. Em seguida, iremos acrescentar duas caixas de creme de leite. Eu usei da marca Piracanjuba porque esta marca é o que estava barato, gente, no mercado. Eu já falei para vocês tudo que está em conta o que eu estou comprando para o meu lar. Um sachê de suco de uva na marca Tang, mas uma dica para vocês, gente. Usem dois sachês. Vai ficar no ponto exato este mês. Agora, para estar elevando o nível desta receita, eu comprei o suco 100% natural, o suco de uva integral. Gente, isto leva ao nível desta receita, é aonde que fica sensacional este mousse. Você vai pegar o seu copo, o medidor, vai acrescentar 500 ml de suco e depois estará colocando no seu liquidificador. Estará pronto. o nosso mousse já está pronto. Olha só, meus amores, como está. então, eu vou estar colocando nesse pote meu de vidro, vou estar levando para a geladeira, estar deixando de 3 a 4 horas. Depois, eu estarei fazendo uma ganache de chocolate ainda neste mousse. Vamos preparar a ganache. Coloquei 257 gramas de chocolate nobre com 2 caixas de creme de leite. Lembrando que cada 100 gramas ou 70 gramas de chocolate é uma caixa de leite. Estarei misturando o chocolate com creme de leite e depois estarei levando para o micro-ondas e estar deixando 30 segundos. Se ainda não estiver no ponto como eu quero estar aquele chocolate derretido volto novamente para o micro-ondas e deixo 30 segundos. Olhem só para isto. Este mousse com esta ganache façam na casa de vocês e receberão só elogios. para o Agora é a nossa lasanha, o molho grão tá ok, a carne linda tá ok e o molho vermelho também tá ok. Assim tá a nossa lasanha toda montada e já volto pra mostrar ela. O outro barra janta saiu meus amores aqui no meu lar e olha esta mesa como tá linda, vou tá virando a câmera para vocês estarem vendo. Olha esta mesa meus amores como tá lindo, fiz com muito carinho aqui para o meu lar. Vamos lá. Vamos lá. A Maria está apresentando a vocês a minha sogra que chamou ela de mãe. Vem cá meu amor, tá com vergonha minha menina. Fala oi para elas. Oi pessoal, tudo bem? Hoje ela vai vir almoçar aqui comigo, fiz essa mesa com muito carinho para ela e também para o meu sogro. Deixa eu mostrar para vocês o meu sogro gente. Olha meu sogro, fala oi para elas. Estou atento. Tudo bem? Estamos aí. Vamos na luta. É. Então meu domingo vai ser um domingo especial que está minha sogra e meu sogro que vão estar almoçando aqui no meu lar. Também quero estar apresentando vocês a minha sobrinha. Oi gente. Olha lá. Manda beijo Patinha. Manda beijo. Manda beijo. Mua. 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 Manda oi para elas. Eu não vou mandar porque meu cabelo está ruim e eu estou de bigote. Gente, olha só. Olha só para isso. Então manda tchau para elas. Isso foi um oi gente. Tchau. Meus amores, vocês me acompanharam. Como que ficou o meu almoço no dia de domingo. Ficou muito bom. A minha comidinha caseira ficou sensacional. Tanto a minha lasanha como o meu mousse de suco de uva integral ficou muito bom. Espero que vocês venham a ter gostado da mesa posta. Que faz muito tempo que eu não vou fazer uma mesa posta aqui no canal. E eu consegui estar fazendo. E ela ficou assim bonita. Ficou uma mesa posta simples porque ficou faltando estar colocando talheres, taça. Mas o que importa é que eu fiz com todo carinho para minha família. Eu espero que todas vocês venham a ter gostado desse vídeo. Se inscreva se vocês ainda não é inscrito. Deixa seu like, seu comentário porque isso me ajuda demais. Se vocês tiverem alguma dúvida referente a esta receita. Deixe aqui no comentário para eu estar tirando toda dúvida de vocês. Então o vídeo está se encerrando aqui. Eu espero que todas vocês venham a ter gostado. Aguardo todas vocês na sexta-feira, ta bom? Para ficarmos cada vez mais juntas. Então um grande beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.